CSA Olha Zé Paulo chegou a explode, da trave e voltou para o gol Rafael Granja CSA Azulado CSA Do CSA Rafael Granja Pra Explode a massa Azul Explode os corações Azul já foi oferecida de Rafael Granja Rafael Granja Na jogada do Damiani Zé Paulo girou Explode na trave no quase gol Na volta do grande ele disse não Zé Paulo Você é quase gol mas eu sou gol total Explode a massa Azul Faz a festa galera do CSA do Ripley Na marca de 22-22 Vai para um 4-4-2 Com Granja E o Granja disse calma seu Serafim que eu vou meter o pé nela agora de perna Ele te levantou vem fechada essa morada segunda trave De cabeça pro gol Do CSA 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 Romário, pra fazer beber os corações azuis da maior felicidade, Romário, da marca de 40, 40, 40, 40, bate coração. Zé Paulo balança na frente do primeiro, chamou por dentro, Zé Paulo tocou, pra Rafael Grosso, bateu pro golaço! Um golaço! C-T-C-A! A terra é azul! Rafael Grosso! Pra explodir! Praça azul! Explode os corações azuis da maior felicidade, Rafael Grosso! Rafael Grosso! Rafael Grosso! Um golaço! Nível 1! Um golaço no Rei Pelé! A terra é azul! Na marca de 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos de bola rolando desse seguro tempo! Ampliu o C-C-A no Rei Pelé! Explode os corações azuis! Eu quero ver esse coração pulsando! Pulsa! Pulsa! Pulsa o Rei Pelé em azul e branco! Um golaço! Pulsa o Rei Pelé! Quena mal! Pulsa o Rei Pelé! e áltima! O que é isso?